Nesse vídeo, nós vamos continuar discutindo a notação covariante para o grupo das rotações e vamos discutir de forma bem introdutória o conceito de representações irredutíveis, mostrar como isso já aparecia em vários lugares nos cursos de física que vocês fizeram na graduação, embora a gente não usasse muito esse nome. Então, só para revisar um pouquinho o que a gente fez no último vídeo, a gente discutiu um pouco sobre a questão dos tensores. A gente viu como as leis físicas têm simetrias por rotações, mas as grandezas físicas vão se transformar de acordo com alguma representação do grupo das rotações. Então, por exemplo, você tem a representação mais simples, que são os escalares, como massa, carga, energia. Então, eles não têm índice, pois a gente diz que é um tensor de posto zero, são representados por números, e elas se transformam por rotação dessa maneira, ou seja, em variante por rotação. Elas não mudam a transformação mais simples, elas não envolvem nenhuma matriz de rotação. Já a tensor de posto 1, que são o que a gente chama de vetores, eles têm um índice, como vetor posição, campo elétrico, força, e se transformam dessa maneira, como a gente discutiu no último vídeo. A profundidade toda é justamente que as grandezas físicas podem ser separadas em grupos, que se transformam dentro daquele grupo, todo mundo do mesmo jeito, frente à rotação. E aí a gente vai separando esses grupos de acordo com a quantidade de índice que eles têm. Isso é o posto do tensor. Então, o tensor de posto 2, ele tem dois índices, como o tensor de inércia, o quadrupolo, o tensor das tensões, que vai aparecer mais para frente para a gente no curso, podem ser representados por uma matriz, e aí a regra de transformação se dá com duas matrizes de rotação. Então, isso foi o que a gente viu no vídeo anterior, peço lá para vocês revisarem qualquer coisa, qualquer detalhe. Mas, como a gente viu desde o início dos cursos de Física, além dos vetores, também aparecem os chamados pseudo-vetores. Onde é que eles entram naquela discussão que a gente fez antes? Antes a gente vai querer entender melhor aqui. Então, quer dizer, um exemplo de pseudo-vetor que aparece lá desde o início é, por exemplo, a velocidade angular. Matematicamente, aqui, o produto vetorial dos vetores corresponde a um pseudo-vetor. O exemplo físico é a velocidade angular, ou então o campo magnético. Então, eles também são chamados de vetores axiais. A ideia é que o que tem definido neles é um eixo, né? Por exemplo, aqui as linhas de campo magnético circulam em torno de um eixo. Mas, se elas circulam em um sentido ou em outro, isso é uma convenção que você tem que arbitrar. Diferente dos vetores polares que a gente diz. A hipólica diz justamente que eles têm uma cabecinha, uma setinha, né? Quer dizer, você diz que a bolinha está andando para cá, ela está andando nessa direção. Você não vai botar a setinha para o outro lado, que seria outro movimento. Vetor posição também, que são vetores polares, né? E aí, o que significa isso, né? Então, só para lembrar, como eu fiz a discussão lá na física básica, o ponto é que os pseudo vetores, para a rotação, eles se transformam em igual aos vetores. Então, quer dizer, aquela coisa que a gente fez, eles estariam lá no tensor de posto 1. Mas eles se comportam diferentes com relação a reflexões. Então, por exemplo, imagina que você tem uma setinha qualquer, por exemplo, como está aqui, né? Se você tem um vetor polar, né? Tipo um vetor posição, você olha essa setinha pelo espelho, ela inverte aqui o sentido. Se ela está perpendicular ao espelho, ela inverte o sentido. Se ela está no espelho, a reflexão não muda nada. Ela fica na mesma direção que ela está, né? Os pseudo vetores têm regras opostas. Então, por exemplo, imagina que você pega e faça uma reflexão nesse movimento aqui, no plano do movimento. Então, o vetor R é um vetor polar. Ele não vai mudar, vai ficar igualzinho. O vetor velocidade está nesse plano também, ele também não muda. Ora, se o R e o V não mudam, o ômega que eu defini como R e o vetor V também não mudam. Mas ele está perpendicular ao plano. Então, ele se transforma diferente de um vetor polar. O vetor polar, ele inverteria. Se ele está perpendicular ao plano de reflexão, o seu vetor, ele não inverte. Mesma coisa aqui também. Se você agora reflete, por exemplo, no plano perpendicular ao fio, o que acontece com o vetor polar? Se ele está no plano, ele ficaria igualzinho. Ele não inverteria, que é o que está mostrado aqui nesse desenho. Mas, o que acontece é que se você reflete nesse plano, a corrente passa a correr no sentido contrário, porque a corrente é um vetor polar. E aí, o campo magnético, ela produz, inverte o sentido. Inverteu a corrente, inverte o campo magnético. Então, o campo magnético que está nesse plano aqui perpendicular, ele troca de sinal e um vetor polar não mudaria. Então, a ideia que a gente tem lá desde a física básica é justamente que o pseudo vetor, frente à reflexão, vai se transformar de maneira oposta a um vetor. E isso é bem preciso, é o que vai acontecer aqui também. Mas, como que ficam essas coisas todas em termos de notação covariante? E aí, o que a gente vai ver no vídeo é que, do ponto de vista das simetrias de rotação mais reflexão, se você quer representar as duas simetrias junto, aí os pseudo vetores são representados por matriz antissimétrica. O campo magnético seria representado, por exemplo, por matriz antissimétrica. Então, a gente vai explicar isso em detalhe agora, não é ideia que, enfim, só estou dizendo onde a gente vai chegar. Mas, a gente vai chegar nisso de maneira paulatina ao longo dos slides. A gente vai apresentar também nesse vídeo o chamado símbolo de Levitívita. A gente vai ver que ele é bem importante para entender essa questão da matriz antissimétrica que eu botei no último slide. Então, o símbolo de Levitívita é definido assim. Ele é um símbolo de três índices. Se tiver qualquer repetição de índice, ele é zero. Ou seja, se você pegar o y112, ele é zero. Epsilon 222, zero. Repetir o índice é zero. Ele vale mais um se for y123, ou então qualquer permutação par de 1, 2, 3. Então, por exemplo, para você chegar desse símbolo nesse, o que você tem que fazer? Você troca o 3 com o 2, depois você troca o 2 com 1. Fez duas permutações. Então, ele vai continuar sendo mais um. E assim por diante. E ele vai ser menos um se você fizer uma permutação ímpar. Então, por exemplo, daqui para baixo você só trocou o 3 com um. Trocou uma vez, ele é menos um. Então, ele é um símbolo que é totalmente antissimétrico. Você trocou dois índices, ele troca o sinal. Então, se você trocou 1 com 3 aqui, ele passa a ser menos um. Aí depois você troca o 2 com 3, aí ele volta aqui para cima. Ele passa a ser mais um. Então, se você trocou dois índices qualquer, ele vai trocar o sinal. O símbolo totalmente antissimétrico. Aí nesse vídeo a gente vai discutir também de forma bem introdutória o conceito de representações irredutíveis. E vai ver como que essas discussões que a gente está fazendo aqui vão se conectar com coisas que vocês já tinham estudado em outros cursos. Na graduação de vocês, sobretudo, eu vou dar alguns exemplos de quântica aqui. Mas só para o finalzinho, só um complemento. Então, o nosso ponto de partida é o seguinte. A gente está falando aí já nesses slides iniciais de símbolos simétricos, antissimétricos. Então, vamos imaginar que a gente tem um tensor de posto 2 que seja simétrico. O que isso significa? Isso significa que você trocar os índices, ele não muda. Ele tem o mesmo valor. Ou seja, em linguagem matricial, a matriz é igual a transposta dela. Então, lembra que SJI transposto é sempre igual a SIJ. Ou seja, a componente IJ do tensor S é a componente JI da transposta. Se a transposta é igual a matriz, significa que SJ é igual a SJI. Então, isso aqui é uma matriz simétrica por definição. E aí, um ponto absolutamente essencial, profundo. Talvez eu já tenha visto em algebra linear, mas a gente vai ver consequências dramáticas disso nesse vídeo. É que o rodou os eixos, o tensor permanece simétrico se ele era simétrico antes. Ou seja, o fato de ser simétrico permanece verdade após rodar. A demonstração em algebra linear disso é bem direta, na verdade. Porque se você transpõe, se você quer saber qual é a matriz rodada transposta, você tem um S transposto e roda. Bota a linha aqui. Então, a gente viu que a matriz rodada é um RSR transposto. A gente viu isso no vídeo passado. Então, se eu transponho isso de novo, o que eu tenho que fazer quando eu transponho? Eu vou, basicamente, inverter aqui. Então, o que estava por último vem em primeiro lugar e transpõe. A transposta da transposta é o próprio R. Aí, aqui o que está dentro agora é o S transposto. Ele é o segundo a aparecer. E o que era o primeiro agora é o último para S transposto. Ora, se a matriz originalmente era simétrica, então S transposto é igual a S. Mas R vezes S, vezes S transposto é o próprio S'. Então, se o S era igual a S transposto, o S' transposto é igual ao S. Então, a matriz permanece simétrica ao rodado. Isso é absolutamente essencial. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas antes, para a gente também treinar essa questão da notação covariante, vamos demonstrar isso em notação covariante. Isso é um teste, um uso muito interessante aí da notação covariante para treinar. A chave para demonstrar esse resultado em notação covariante é uma propriedade que a gente... Que é muito útil, muito usada em manipulações de notação covariante. Que é o seguinte fato. Se você contrai um tensor simétrico com antissimétrico, essa contração dá zero. Então, se você pega um S que é simétrico, Sj, e contrai com um Aj que é antissimétrico, essa contração dá zero. E como é que você mostra isso? Ora, se o S é simétrico, você pode trocar por J, I. Não tem problema nenhum. Fica igual. Mas se o A é antissimétrico, quando você troca o I por J, você pode fazer isso, mas aí você ganha um sinal aqui na frente. Se você olha aqui para o lado direito, Bom, J e I são índices mudos do somatório. Então, o que é J, eu posso chamar de I. O que é I, eu posso chamar de J. Não tem problema nenhum. Ou seja, eu chego exatamente no que eu tinha antes. Ora, só que com o sinal trocado. Se uma coisa é igual a menos zero, essa coisa é o zero, o único mágico que tem essa propriedade. Então, você vê que essa contração dá zero. Se for confuso, qualquer coisa em notação com variante, como é que faz? Está confuso? Abre em componente. Então, isso aqui você está contraindo dois índices. Então, isso aqui seria o quê? Vamos fazer aqui como se só tivesse dois índices, para ser mais fácil. Isso aqui seria o S11A11, mais S12A12, mais S21A21, mais S22A22. Agora, vamos lá. Se a matriz é antissimétrica, ela tem que ser igual à transposta dela. Então, ela não pode ter elemento diagonal. A1 é zero, A22 é zero. O S12 é igual a S21, e esses trocam um sinal. B0 também quando some. Ficou confuso? Abre em componente. Mas, aos pouquinhos, vocês vão se habituando a já fazer tudo direto na notação com a variante. Essa é a propriedade-chave para a gente demonstrar o que a gente quer mostrar. E só para destacar que isso que a gente mostrou vale para a tensão de qualquer posto. Então, você pega, por exemplo, SKLMN AKLJ. Se esse S é simétrico na troca de K por L e o A é antissimétrico, isso é contração da zero. E nota que o S não precisa nem ser simétrico na troca de M por N, de K por N, isso não importa. Está contraído o KL. Se 1 é simétrico nessa troca e o 8 é antissimétrico, deu zero. Então, vamos lá. Vamos pegar um tensor de posto 2 qualquer que seja simétrico. Então, satisfaz essa condição aqui. Como que ele se transforma por rotação? Se transforma como qualquer tensor de posto 2, pelas regras que a gente viu antes. Então, o tensor transformado é dado por essa expressão daqui. E aí, qual é o ponto? Esse SKL é simétrico na troca de K por L. Agora, como é que a gente pode usar essa informação a nosso favor? O que está aqui na frente, a gente pode pensar esse produto daqui, dos R's, como um tensor de quatro índices. Porque ele tem quatro índices. Ele é o IKJL. Esse tensor, ele não é nem simétrico, nem antissimétrico se você trocar K por L. Em geral, ele não vai ser. E aí, o I vai ficar casado com L, o J vai ficar casado com K. É um tensor diferente. Porém, eu sempre posso pegar um tensor qualquer e separar numa parte simétrica, pela troca de K por L, e numa parte antissimétrica. A parte antissimétrica, quando você contrai da zero. Então, só vai sobreviver aqui a parte simétrica desse K. Como é que eu pego a parte simétrica desse tensor? Eu simplesmente pego e somo justamente aqui o mesmo tensor, trocando K por L. Então, agora o L veio para cá, o K veio para cá, e dividindo por dois. E aí, eu tenho exatamente a parte simétrica desse tensor aqui. Se eu somasse com a parte antissimétrica, eu recaí aqui novamente. O ponto que a parte simétrica nem aparece, porque a contração com S dá zero. Então, agora eu tenho essa expressão daqui. Então, eu simetrizei aquele tensor de quatro índices com relação ao K e o L. Ao fazer isso, em outras componentes, ele não precisa ser simétrico. Se você trocar o I com o K, você vai ver que não é simétrico. Nesse caso daqui, vai ficar KI, e a matriz R própria não é simétrica. E aqui, vai ficar também diferente. Então, quer dizer, trocar K por L não é simétrico. Mas olha que interessante. Quando eu simetrizo em KL, o que sobrou aqui do lado direito é simétrico na troca por I por J. Faz a troca, troca I por J. Quando você troca I por J, esse primeiro fica RJK, que é o que está aqui. E o segundo fica RL, que é o que está aqui. Então, esse termo vem nesse. Se você fizer a mesma coisa no outro termo, você vai ver que ele vem no primeiro. Se você já soma, fica inalterado. Portanto, a gente está demonstrando o seguinte. Esse lado direito, ele é simétrico na troca de I por J, que é o que a gente queria demonstrar. Então, se eu parto de uma matriz simétrica, a minha matriz rodada também é simétrica. E vocês podem demonstrar a mesma coisa para uma matriz antissimétrica, para um tensor antissimétrico. Faço a mesma demonstração que a gente fez com a notação covariante. Um tensor antissimétrico posto 2, você tem o A e J, significa que ele é menos AJI. Troco linha com coluna, troco sinal. Demonstra que se isso é verdade, então isso daqui é verdade. Ora, um tensor qualquer, como a gente fez anteriormente, pode ser decomposto em uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Se você pega um tensor de posto 2, ele vai sempre poder ser escrito dessa maneira. Onde esse S, que é a parte simétrica dele, é você somar a matriz com a transposta e dividir por 2. E a parte antissimétrica é pegar a matriz, subtrair a transposta e dividir por 2. Você sempre pode separar dessa maneira. E o que a gente está mostrando é o seguinte, quando a gente roda, e assim, rodar a soma vai ser uma coisa, enfim, do que somar os rodados, né? Quer dizer, pela linearidade da rotação, então é só botar linha em todo mundo aqui. Mas o que tem de profundo é que esse cara, depois da rotação, ele continua sendo esse primeiro termo simétrico e esse segundo termo antissimétrico, pelo que a gente demonstrou. Para a gente entender como isso daqui é profundo, isso aqui significa que, por rotação, as partes simétricas e antissimétricas, elas não se misturam. Só para mostrar aqui como isso não precisa ser assim sempre, imagina que você faça uma outra decomposição da matriz. Você pega a sua matriz aqui e decompõe em uma parte que é diagonal pura e em uma parte que não tem diagonal. Então, você pegou a matriz M e fez essa decomposição. Essa é a parte daqui diagonal, essa é a parte que não tem diagonal. Então, dos 9 graus de liberdade dessa matriz, você botou 3 aqui, botou 6 aqui. O que acontece quando você roda? Bom, eu continuo podendo dizer isso daqui, M' e aqui vai ser o D' e aqui vai ser o R'. Só que esse R', se você parar para ver, ele originalmente não tinha componente diagonal, mas quando você roda ele tem. Então, quer dizer, se você lembrar lá do vídeo anterior, das regras de transformação, você vê que mesmo que esse Rxx originalmente fosse 0, Ry, Y fosse 0, como ele tem Rxy e Ry, X, em geral você vai ter esse cara daqui não nulo. Então, significa o seguinte, para essa nova matriz rodada em M', você pode separar uma parte com diagonal e sem diagonal? Pode, só que aí você vai ter que misturar essas duas matrizes. Então, essa separação de graus de liberdade, uma parte diagonal e não diagonal, depende da base. Essa é que é a ideia, né? Então, quando você roda os eixos, essas informações se misturam. E aqui a mesma coisa para o D, ele originalmente era diagonal, agora possui ele menos fora da diagonal. Essas informações se misturam quando você roda. Agora, olha que coisa profunda. Se você separa na parte antissimétrica e na parte simétrica, você também está fazendo aqui uma separação dos 9 graus de liberdade originais de tensor. Por que 9? Você tinha aqui 3 para a linha, 3 para a coluna, 3 mais 3, 9. Você está separando da seguinte maneira, a matriz antissimétrica, ela possui 3 graus de liberdade. Você pode ver isso direto, né? Matriz antissimétrica, o elemento diagonal é zero. E aí, tem 1, 2, 3 graus de liberdade. O resto não é mais grau de liberdade porque, se é antissimétrica, o cara que você botou aqui vai ter que ser menos o cara que você botou aqui. E assim por diante. Então, tem 3 graus de liberdade. Os 6 que sobraram estão aqui. Você pode verificar que a matriz simétrica tem 3 graus de liberdade. É a mesma coisa aqui, ela tem esses 3 graus de liberdade, só que agora ela tem os 3 da diagonal também. Então, dá 6. Essa parte aqui de baixo não é independente, ela é espelhada da primeira. Então, você abriu os 9 graus de liberdade em 3 da parte antissimétrica, 6 da parte simétrica. E o que a gente tinha mostrado antes é justamente que quando você roda, esses graus de liberdade não se misturam. Então, esses 3 graus de liberdade, quando você roda os eixos, eles vão misturar entre si. Mas eles não vão se misturar com os outros 6 que formam um conjunto separado. E essa é exatamente a ideia de representações redutíveis. Se você pega um tensor de posto 2, eu lembro ingenuamente para eles, você fala que tem 9 graus de liberdade. Mas, na realidade, você pode separar esses 9 graus de liberdade em dois conjuntos que não se misturam por rotação. E aí, você reduziu, em vez de você estar tendo que dizer como que esses 9 graus de liberdade se transformam, você separou em dois grupos. Você reduziu a sua representação aqui de 9 graus de liberdade para um conjunto com 3 e um conjunto com 6. Essa é a ideia de uma representação redutível. Por outro lado, a matriz antissimétrica se transforma de acordo com uma representação irredutível. Qualquer que seja a decomposição que você faça dos 3 graus de liberdade dessa matriz, vai ter alguma rotação para misturar esses graus de liberdade. Ou seja, você não consegue reduzir ainda mais. Ela está aqui em uma representação irredutível. Depois eu vou voltar um pouquinho nisso. A gente vai ver que essa coisa tem bastante desdobramento. A gente vai voltar um pouquinho mais nisso. Mas, aqui eu já tenho uma representação irredutível. Agora, essa decomposição em partes simétricas e antissimétricas ainda é redutível. A antissimétrica eu vi que é irredutível. Eu falei, né? Quando eu mostrei. Mas o SJ dá para separar ainda mais. Usando coisas que a gente já viu. Lembrando que o traço é um escalar, como a gente viu no vídeo passado. O traço é invariante por rotações. Você separa isso daqui numa matriz. Esse tensor de posto 2. Você separa num tensor sem traço. Você pode separar, né? Porque aí, essa estrela, por definição, não tem traço. E o lado direito é proporcional à identidade. Você fatorou. Então, essa soma daqui dá exatamente o tensor original que você tinha. Vocês podem pausar o vídeo e verificar. E agora, quando eu separo dessa maneira, aqui tem um grau de liberdade, né? Que é o traço. Aqui sobraram cinco dos seis que tinha, né? E quando você roda, como o traço é um invariante, essa matriz S estrela continua sem traço. E esse lado direito aqui continua igualzinho, né? Porque a identidade, quando você roda, ela não muda, né? O traço é escalar, justamente. Então, você ainda reduziu um pouquinho mais essa representação. E aí, então, quer dizer, dado qualquer tensor de posto 2, você sempre pode separar ele na seguinte decomposição em representações irredutíveis. Você pega o tensor T, separa numa parte sem traço, simétrica, sem traço. Na parte antissimétrica, essa realmente já não tinha como ter traço, porque os elementos diagonais são todos zero. E na parte que contém traço, que é proporcional à identidade. Então, esse aqui tem um grau de liberdade, aqui você tem três graus de liberdade, aqui você tem cinco graus de liberdade, tá? Mas, para o fim do vídeo, a gente vai voltar direitinho nisso, para ver como calcula o número de graus de liberdade que a representação irredutível tem. Então, tipicamente, quando você consegue separar uma soma dessa maneira daqui, já sabendo a dimensão das representações irredutíveis, você já meio que tem a pista que você, de fato, chegou na representação irredutível. Tem zilhões de detalhes aí, que, enfim, não é um curso de grupos, quem quiser depois eu passo o material. Isso aí, para a física, a gente vai pegando meio com a prática dos exemplos que a gente vai fazendo. A gente vai ver que tem interpretações físicas muito profundas nessa decomposição, e é o que a gente vai passar agora, tá? Então, até para dar os exemplos, de novo, é sempre bom você ter algum caso em mente, né? Para analisar o que está acontecendo. Então, vamos pegar um tensor particular, que é o tensor obtido pelo produto tensorial de dois vetores. Então, tij é um produto de ui por vj. Então, a gente já usou esse exemplo várias vezes no vídeo passado, isso dá uma excelente intuição para o que a gente vai precisar fazer. Então, toda hora a gente vai voltar agora nesse exemplo, tá? Então, vamos analisar essa decomposição aqui. O que é o traço da matriz? O traço, como a gente viu, é uma informação escalar desse tensor. Justamente é o que vem de você contrair os dois índices. Como a gente viu lá pelas regras da álgebra tensorial, isso aqui é um escalar. E como a gente demonstrou pela álgebra lineal, o traço não muda quando você gira os eixos. Então, quando você fez o produto tensorial dos dois vetores, você tinha uma parte da informação que é o escalar, que você transforma com a representação zero. É o que a gente diz que é a informação de spin zero. Então, o spin para a gente aqui é o número de índices que tem, é o posto do tensor. Em cursos de quântica 2, da pós, vocês vão ver direitinho, tem uma conexão entre essa linguagem e o conceito físico de spin. De um campo, mas a gente aqui no curso de eletro não vai entrar muito nisso. Só para já dar esse jargão para vocês. Então, aqui tem um grau de liberdade. Lá no nosso exemplo, o que acontece? No exemplo do T e J, que é o IVJ. Qual é o traço do T? É o IVI, é o produto escalado com V. Então, quando você monta a partir de dois vetores daqui, que são as representações interredutíveis de ordem 1, você não consegue reduzir aqueles três graus de liberdade do vetor em grupos menores que não se misturem por rotação. Sempre eles vão se misturar por alguma rotação. Você pega duas representações irredutíveis aqui, de ordem 1, constrói um tensor de posto 2. Em geral, esse tensor vai ser redutível, separando esse IVJ de acordo com essa decomposição. E a parte escalar é justamente o que aparece lá para a gente desde o ensino médio, o produto escalar dos vetores. Essa é a informação escalar desse tensor, o IVJ. Então, aqui deixa eu enfatizar um pouquinho, só para não gerar confusão. Quer dizer, essa decomposição que a gente está fazendo de um tensor de posto 2 é em tensores de posto 2. Como a gente viu, a gente só está definindo soma de tensores do mesmo posto. Então, o que aparece aqui, que eu disse que é informação escalar e tal, é um tensor de posto 2, que o Δ de Kronecker, que a gente definiu no vídeo anterior. O ponto todo é o seguinte, sendo o tensor de posto 2, por rotação ele se transforma assim como todo o tensor de posto 2. Então, qual é a componente do ΔJ quando eu rodo os eixos? Vai ser a mesma regra de transformação de todo o tensor. Porém, o que acontece no caso da Δ de Kronecker? A gente viu que era o assassino de somatórios. Então, ele faz o K virar L e mata um dos somatórios. Então, onde tinha o L, eu posso escrever K. Agora só tem somatório em K, matou o somatório em L. E isso aqui a gente viu nos vídeos anteriores, isso aqui nada mais é do que o RK vezes o RKJ do transposto, que é o ΔJ. Ou seja, o ponto que está envolvido é o seguinte, esse ΔJ é um tensor de posto 2 que tem uma propriedade muito especial. Quando você roda os eixos, seguindo a regra que todo tensor de posto 2 satisfaz, você chega no mesmo lugar de onde você tinha partido. Então, se você fingir que esqueceu que o cara tinha o tensor de posto 2, fingiu que eu ia escalar, escreveu igual, você vai errar para todo tensor de posto 2, menos para o Δ de Kronecker. Então, é nesse sentido que aqui está encapsulada, realmente esse termo daqui encapsula uma informação escalar, porque ele transforma, é um tensor que tem essa propriedade, que transforma com dois índices, ou com dois tensores de rotação, ou com nenhum tensor, ele chega no mesmo lugar. Ele é invariante, é o único tensor de posto 2 que tem essa propriedade. Então, é isso que se quer dizer com essa decomposição. Cada cara aqui, cada cara aqui é um tensor de posto 2. Porém, eles estão encapsulando informações diferentes. Esse cara daqui encapsulou a informação escalar, como a gente viu. Esse cara aqui, a parte antissimétrica, tem 3 graus de verdade, é o mesmo número de graus de verdade de um vetor. E isso não é coincidência. A gente vai ver que ele também pode ser posto em uma correspondência da transformação de um vetorzinho. Isso vai ser a informação vetorial desse tensor T. É o que a gente chama da parte que tem spin ali do cara. Mas, novamente, esse A é um tensor de posto 2. Então, vamos fazer essa conexão agora para ele. Então, para ganhar a intuição, vamos pegar aqui o nosso velho amigo, tensor de dois índices obtido pelo produto de dois vetores. Qual é a parte antissimétrica desse tensor? Pause um vídeo e verifique que é dado por essa matriz que está aqui. Pode ser representado por essa matriz aqui. Olha, então olha para esse cara aqui. Quem é esse cara daqui? Ele nada mais é do que a componente Z do produto vetorial de U por V. Então, a gente está definindo W aqui como esse produto vetorial. E o que está aqui, desse termo daqui? É exatamente menos a componente Y do produto vetorial. Então, olha que coisa. Quer dizer, você fala que o produto vetorial não era um vetor, como a gente tratou o curso de graduação inteiro? É, a gente vai ver que pode ser pensado como um vetor para rotação, sim. Porém, ele também pode ser pensado como um tensor antissimétrico. É exatamente o que aparece quando você faz o tensor antissimétrico, o IVJ. As componentes desse tensor antissimétrico vão ser as componentes do vetor. Então, vamos tornar isso um pouquinho mais preciso aqui. O que está se dizendo é justamente o seguinte. E essa componente XY da matriz antissimétrica, ela se transforma exatamente igual a componente Z de um vetor. É isso que está sendo colocado. É isso que a gente vai querer mostrar um pouquinho melhor. A gente já tem intuição que isso é verdade. A gente está acostumado a tratar o produto vetorial como um vetor. Então, tem que ser possível tratá-lo desse jeito. E tratar ele desse jeito significa fazer esse mapeamento, esse paralelo aqui. Vamos ver isso na prática. Então, para ver isso, quer dizer, vamos pegar um tensor qualquer de posto 2 e rodar, por exemplo, aqui em torno do eixo Z. Então, como a gente viu nos vídeos passados, a regra de transformação com um tensor qualquer de posto 2, quando você roda em Z, é essa daqui para a componente XY. Pausem o vídeo e verificam. É um bom treino que a gente fez no vídeo passado. Então, vê que isso aqui se transforma de um jeito complicado. Tem um cosseno ao quadrado. Não parece se transformar como um vetor. No vetorzinho, as regras de transformação do vetor são essas aqui. Não tem cosseno ao quadrado, não tem nada disso. E aqui, justamente, por ter posto 2, tem um cosseno ao quadrado. Tem um produto de seno por cosseno. Aqui, justamente, por ter duas matrizes de rotação. Então, parece um quadrado. Não parece ter nenhum paralelo entre essas duas coisas. E, em geral, não tem. Agora, diz que esse tensor A é antissimétrico. O que acontece se ele é antissimétrico? Se ele é antissimétrico, as componentes diagonais são zero. Então, não existe esse termo daqui. Esse termo daqui é zero. Ele não está presente. E o que sobrou? Tem um AXY, só que ele é menos o AYX. Então, a gente pode aqui trocar o sinal e dizer que esse cara daqui é o AXY. Se é antissimétrico, eu posso fazer isso. Posso botar o AXY em evidência, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Então, eu concluo que, para um tensor antissimétrico, essa regra complicada aqui, ela se reduz a essa regra aqui. Poxa, isso aqui é justamente como a componente Z de um vetor se transforma quando se roda em torno de Z. Então, olha como esse mapeamento começa a fazer algum sentido. Vocês podem fazer a mesma análise agora para outras componentes. Então, pega, por exemplo, a componente AYZ. A componente AYZ de um tensor exposto 2 qualquer. A regra de transformação, vocês vão ver que é essa daqui. Agora, é mais simples porque a parte em Z não muda. Pausem o vídeo e vejam que está tudo ok, bonitinho. E para um tensor exposto 2 qualquer, o AZX' é dado por essa regra de transformação aqui. Mas, como é antissimétrico, em vez de escrever o AXZ aqui, eu posso escrever dessa maneira. E como é antissimétrico, aqui esse segundo cara também. Eu posso trocar o menos AZY por mais AYZ. Então, agora foca nessa parte daqui. Então, se você identifica o AYZ com a componente X de um vetor, isso aqui seria um WX'. Então, isso aqui seria um WX. E agora eu identifico esse AZX como a componente Y de um vetor. É o que está aparecendo aqui. A componente AZX e a componente Y. Então, aqui agora vai ser um WY. Aqui vai ser um WY. Cara, olha como você está obtendo exatamente essas regras de transformação. A componente X do vetor, a componente X aqui do W, se transforma fazendo X cosθ, WX cosθ, menos Y cosθ. Embaixo, a mesma coisa. Então, realmente, a gente está vendo que tem esse paralelo. Ou seja, se você tem uma matriz antissimétrica, as componentes dela, você pode pensar que se transformam como as componentes de um tensor de posto 2 antissimétrico, mas você chega no mesmo lugar, pensando que ela se transforma como as componentes de um vetor. Isso é extremamente profundo. Vamos tornar isso mais rigoroso um pouquinho. Na verdade, essa demonstração já é rigorosa, que é uma rotação qualquer, eu sempre posso escolher a direção da rotação em torno do eixo Z. Então, o que a gente fez aqui, na verdade, é um pouco geral. Mas vamos tentar fazer agora uma notação mais abstrata e introduzindo aí também um ator bem importante em notação covariante, que ainda não apareceu na nossa peça, que é o símbolo de Levitino. Então, como é que a gente pode escrever a relação entre esse vetor W e a matriz antissimétrica, o IVJ menos o IJ, ou seja, lembrando que esse W é o pseudo vetor, como é que eu estabeleço a conexão entre o pseudo vetor e a matriz antissimétrica do IVJ? E aí, olhando para cá, olha o que acontece. Se você bota o IJ igual, por exemplo, a 1, 2, se puser o I igual a J, é zero. A parte antissimétrica não tem elemento diagonal. O XVX menos o XVX é zero. Então, é o que está aqui. A parte diagonal é toda zero. Agora, pega a componente XY aqui. A componente XY da matriz antissimétrica vai estar ligada com a componente Z, com o cara que não tinha aparecido ainda. A mesma coisa nos outros. A componente XY, desculpa, a componente XY, eu já falei, a componente XY vai estar ligada com menos WY, e assim por diante. Então, a gente pode fazer esse mapeamento introduzindo o símbolo de Levitiv, que a gente definiu lá no iniciozinho do vídeo. Então, esse símbolo tem três índices. Ele é zero se eu tiver qualquer repetição de índice. Ele é um se o IJK for I igual a 1, como J igual a 2 e K igual a 3, ou qualquer permutação par disso, e menos um caso no que sobrou. Então, olha como com esse símbolo a gente consegue justamente escrever essa relação em uma notação covariante. Você vê que esse lado direito pode ser escrito como YJKWK. Como é que você faz isso? Como é que você verifica isso? Se for confuso, abrem componentes sempre. Vamos pegar, por exemplo, I igual a 1, J igual a 2. Aí é o elemento 1, 2 dessa matriz daqui. Se eu boto Y, o I igual a 1, o J igual a 2, ficou Y1, 2K, WK. Ora, o que é Y1, 2K? Se o K for 1, é zero. Se o K for 2, é zero. Então, o K tem que ser 3. O Y de 1, 2, 3 é 1. Então, sobrou o W3. Exatamente o que a gente tem aqui, W3. Agora, se você colocasse, por exemplo, o elemento, vamos botar o próximo, 1, linha 1, coluna 3, J igual a 3. Aí tem que dar esse carinha aqui, né? Olha lá como vai dar. Agora é o Y1, 3. O que sobrou? Sobrou o 2 só. Vou usar. 1, 3, 2 vezes o W2. Só que o que é Y1, 3, 2? Ele vem do Y1, 2, 3 tocando 2 com 3. Esse cara aqui. Então, é uma permutação ímpar. Ele é menos 1. Então, aparece o menos W, Y. E assim por diante. Então, essa daqui é a forma covariante de expressar essa relação entre o vetor W, né? Que a gente vai ver que é um pseudo vetor, na verdade. E a matriz antissimétrica. E, bom, em vez de escrever assim, quer dizer, a gente pode escrever, isolar o W, né? Que, na verdade, é o cara novo que a gente está querendo definir, né? Que a gente pode expressar dessa maneira, como vocês podem verificar da mesma maneira. Quer dizer, imagina que você pega aqui, se você quer saber o K igual a 3, por exemplo. Esse aí é o WZ, né? Aí, se o K é 3, tem duas possibilidades. Uma é o IC1 e o JC2. Aí, Y1, 2, 3 é mais 1. Então, isso aqui vai ser o 1, V2. Pode também o IC2 e o JC1. Mas aí, o Y é antissimétrico e ganha o sinal. Aí, fica menos o 2, V1. Que é justamente aí a componente 1, 2 da matriz antissimétrica. Então, você vê que aqui, do lado direito, basta botar o IVJ. Não precisa botar assim, né? Porque o YJK, como ele já é antissimétrico, como a gente viu, ele só pega a parte antissimétrica do que está aqui. Essa é uma relação equivalente. A gente pode encarar isso como a definição do W, né? Quer dizer, dado um UI, que eu sei que é um tensor, um VJ, que eu sei que é um tensor, eu posso construir essa relação daqui. Agora, olha a sutileza. Quer dizer, olhando para isso, você fala, ah, tudo bonitinho. Está contraído em IJ, sobrou só o índice K, então, o que está do lado esquerdo é um vetor. Mas, espera aí. Para fazer isso, eu defini um símbolo. Eu tenho que demonstrar que esse cara é um tensor de posto 3. Para aí, de fato, poder dizer que isso é uma relação com a variante. Para aí, de fato, poder dizer que esse cara transforma como vetor. Então, como é que a gente mostra isso, né? E aí, quer dizer, tem duas maneiras. Uma é vendo se ele satisfaz essa relação de... de transformação de um tensor de três índices, né? Então, a gente agora tem três matrizes de rotação. Parece chato e... Bom, é chato, mas tem como fazer de uma maneira bem mais curta. Porque, olha só, a gente viu que esse YJK é antissimétrico em qualquer troca de índice, por definição, pela forma como a gente definiu ele, né? Quando a gente roda um tensor totalmente antissimétrico, ele tem que ser também totalmente antissimétrico. A gente viu que isso é preservado por rotação. Ora, um tensor totalmente antissimétrico, ele só tem um único grau de liberdade. Que é o que está aqui, ó. Nota que quando a gente amarra quem é o Y1, 2, 3, se ele é totalmente antissimétrico, a gente amarrou todo mundo. Porque agora o 3, 2, 1, é trocar o 1 com 3, vai ser menos do que eu defini para o 1, 2, 3. Aí, depois, enfim, vou trocando aqui, vou chegando em todo mundo. Então, só tem um grau de liberdade. Então, se eu digo que quando eu rodo, o meu tensor é perfeitamente antissimétrico, ou seja, antissimétrico em todos os índices, cara, então isso daqui significa que ele tem que ser proporcional o cara que eu defini antes. Não precisa ser igual, ele precisa ser proporcional, porque ele só tem um grau de liberdade, e ele vai ser, então, o λ vezes o que eu tinha antes. Já é meio intuitivo que esse λ seja 1, porque a rotação, justamente, a intuição é essa, ele preserva o tamanho das coisas. Então, isso aqui, de alguma maneira, a intensidade aí, ou seja, os componentes, você não vai reescalar o tensor por rotação, não deveria ser o caso. Mas a gente pode, de fato, demonstrar que λ é 1. Da seguinte maneira, vocês podem demonstrar, usando a ortogonalidade do R, a mesma coisa que a gente fez antes, que o ελ', quando você faz essa contração aqui, total, é a mesma coisa que eu tinha antes. Você pode demonstrar a partir dessa expressão daqui, usando a ortogonalidade do R. Então, quando você substitui aqui, você vê que para essas duas coisas serem verdades, o λ² precisa ser 1. E aí, o λ poderia ser mais ou menos 1, mas por continuidade, ele tem que ser 1. O que significa que continuidade? Nota que rotação é transformação contínua. Eu posso rodar por qualquer ângulo, variando continuamente a partir de zero. Ora, para θ igual a zero, esse λ precisa ser necessariamente 1, porque rodar por zero é o mesmo que não fazer nada. Então, não pode mudar. O ε' tem que ser o ε nesse caso. É a mesma coisa, não fiz nada. Agora, se eu rodo por qualquer outro ângulo, eu tenho que chegar continuamente a partir da identidade, da rotação por ângulo zero. Então, não pode, para alguns ângulos, como θ igual a zero, o λ ser 1, e para outros ser menos 1, porque você não consegue de 1 para menos 1 continuamente. Então, se para a identidade é 1, e se o λ² necessariamente é 1, a única forma de você fazer isso continuamente com números reais é ele sendo 1 sempre. Agora, se quiser, pode verificar essa mesma coisa na mão. Aplica essas regras de transformação. Então, por exemplo, vê lá quem é o ε123'. Quando você aplica aqui essa regras de transformação, você vai ver que ele continua sendo mais 1. Então, o que a gente está demonstrando é uma coisa bem profunda, na verdade. Que o símbolo de Levitívita, que a gente definiu dessa maneira, nota que essa definição depende do sistema de eixos. Você botou lá um x, y, z em algum lugar, eu estou dizendo justamente que, para essa escolha de eixos, se você pega aqui a componente x, y, z, ou seja, 1, 2, 3, ele vai ser mais 1, e assim por diante. A gente está mostrando o seguinte, cara, essa definição é ok. Apesar de eu fazer ela para um sistema de eixos fixo, quando eu rodo o sistema de eixos, ele se transforma perfeitamente como tensor e mantendo essa definição. Ou seja, ele é invariante por rotações. Ou seja, isso que a gente está mostrando, y'IJK é igual a yIJK. E ele é o segundo carinha que aparece para a gente com essa característica. Ou seja, um tensor que é invariante por rotação é uma coisa extremamente profunda. Significa que as componentes dele, no caso do y mais 1, menos 1, zero, vão se manter as mesmas quando você vai rodando os eixos. E, na verdade, tem como demonstrar, se já estou mais avançado, mas que todo tensor invariante é necessariamente formado a partir desses dois tensores primitivos, fundamentais. Ou seja, se eu quero um tensor invariante de posto 4, posso construir ele com duas deltas, por exemplo. Esse daqui é um tensor invariante de posto 4. Se eu quero construir um tensor invariante de posto 5, posso fazer uma coisa assim. Mas todos são construídos a partir desses dois. Então, esse é um teorema bem profundo, que a gente não vai entrar. Quem quiser, eu passo referência. Mas a gente vai ver que ele, na verdade, é útil para a física, saber esse teorema. Às vezes, enfim, a gente vai ver em algumas aplicações bem mais para frente do curso. Então, esse é um resultado bem rico, bem interessante. E tem várias identidades que são bem úteis quando a gente vai usar cálculo usando a notação covariante envolvendo o símbolo inevitível. Então, vou colocar aqui algumas delas para vocês demonstrarem. Então, por exemplo, essa identidade aqui, é YJK, YJK é 6. Você contraiu nos três índices. Então, sobrou um escalar. O lado direito tem que ser um escalar. E nota que, de fato, quer dizer, você está elevando ao quadrado cada componente. Cada componente é mais 1, menos 1. Ou 0. 0 não contribui para a soma. E aí, esses dois, quando você leva ao quadrado, dá 1. Então, vai ser só o número de componentes que você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso daqui, você tem... Tira esses 6 aqui. Aí, essa aqui também, quer dizer, você tem aqui um... Você está contraindo agora o Y em K e J. K e J. O que sobrou? Sobrou um tensor de dois índices. Então, o lado direito tem que ser um tensor de dois índices. E vocês podem verificar que é esse 2 vezes Δ e M. Aqui, até o teorema que eu falei no slide anterior, é útil. Na hora que o dado da esquerda é um tensor em variante por rotação. Ele tem dois índices. Logo, tem que ser a Δ. Não tem nenhuma outra possibilidade. Aí, é só ajustar aqui o fator. Mas você pode ajustar o fator até de um jeito bem elegante. Na hora que quando você contrai o Y com M, você recai no teorema anterior, né? A que a gente tinha demonstrado. Mas a contração da identidade é o traço da identidade. É 3, né? Então, quando você contrai com M, tem que dar 6. Então, tem que ter 2 aqui, né? 2 vezes 3 dá o 6. Você mata essa constante sem precisar fazer explicitamente. Mas se quiser fazer explicitamente, pode. Como é que você demonstra isso aqui explicitamente? Quer dizer, você pensa assim, se está contraído em J e K, qual é a única possibilidade? É o M ser igual a I. Porque se o M for diferente de I, então, ou o M ou o I vão ter que ser igual a algum dos índices que já foram usados, né? Então, a única possibilidade é isso acontecer. Aí, você pode pegar casos, né? Imagina que você tenha, por exemplo, o I igual a 1, J, K, e aí você bota o M igual a 1 também. Vai ter que ser 1, né? Porque se não for, vai dar 0, como a gente falou. Quanto é que dá isso aqui? Bom, agora só sobra duas possibilidades. J igual a 2 e K igual a 3, ou J igual a 13 e K igual a 2. Então, no primeiro caso, é 1 vezes 1. No segundo caso, é menos 1 vezes menos 1. Quando soma, dá 2 também. Então, enfim, tem aí todas essas propriedades. Depois, vocês podem tentar demonstrar isso aqui também, da mesma maneira, tá? Do jeito elegante ou do jeito bruto. E aí, vocês podem aplicar isso para demonstrar várias identidades vetoriais interessantes. Por exemplo, essas que estão aqui. Então, para isso, você precisa saber expressar o produto vetorial em componentes, notação com variante. É o que a gente fez antes, né? O componente K do produto vetorial de U por V é essa expressão que já tinha aparecido para a gente. Y, J, K, U, I, V, J. Ou seja, o cara que pega a parte antissimétrica do tensor, U, I, V, J. O rotacional vai ser o quê? É como se fosse esse produto vetorial, mas em vez de ter os dois vetores, o primeiro é o nabla, né? Então, é a derivada. Então, vai ser um Y, J, K, D, I, U, J. Então, substituindo isso aqui e aqui, você pode demonstrar essas propriedades. Essa segunda, por exemplo, que o rotacional do gradiente é zero, é exatamente o que a gente falou antes, que é a contração de um tensor simétrico com o antissimétrico dá zero. Porque se você agora pega isso daqui e substitui, é como se o U ele é o gradiente de alguém. Então, esse U, J, ele seria em notação covariante o D, J, do Φ, né? É Y, J, K, D, I, D, J. D, I, D, J é simétrico na troca de I por J. D, X, D, Y, D, Y, D, X. Então, isso daqui dá zero. Que é o que está aqui. E demonstre as outras também usando as identidades do slide anterior. Agora, então, você pode pegar e escrever as equações de Maxwell que a gente botou lá no curso em notação manifestamente covariante com os grupos das rotações. Façam isso. Por fim, para finalizar aqui, vamos discutir um pouco essa questão do pseudo. Então, a ideia é a seguinte. Vamos olhar para as reflexões, por exemplo. Imagina que você pega um vetor e faça a reflexão com relação ao plano XY. O que acontece com ele? A componente Z muda o sinal e o XY fica igual. Isso aqui é olhar essa setinha pelo espelho. Lembra que a mágica é sabendo como se transforma o vetor posição, a gente constrói como se transforma qualquer tensor. Então, por exemplo, pega um tensor de três índices qualquer. Qual é que a componente 1, 2, 3 dele se transforma com relação à reflexão? Você pode pegar um caso particular de um tensor que seja um UI VJWK. Novamente, não é todo tensor de três índices que eu vou poder escrever como produtos de vetores. Mas, quer dizer, eu posso fazer isso para um caso. E aí, sabendo como esse caso se transforma, você tem como qualquer caso se transforma. Então, vamos fazer isso. Como é que é essa transformação? Componente X não muda. Então, UI vai no UI. VY vai no VY. Componente Z muda o sinal. Conclusão, o T'1, 2, 3 depois de refletir é menos T'1, 2, 3. Você pode fazer isso para todos os componentes. Então, isso aqui mostra um pouco o que está acontecendo. Se você pegar, por exemplo, a componente T1, 3, 3 linha ela vai manter igualzinho. Por quê? Porque a componente 1 não ganha sinal, a 3 ganha, mas a 3 ganha de novo. Então, fica igualzinho. Agora, olha só. O Epsilon, então, olha o que está acontecendo. Se você faz essa definição aqui, símbolo de Levitiv, e diz que ela é assim para toda a orientação dos eixos, esse cara não se transforma corretamente com relação à reflexão. Porque a componente 1, 2, 3, 1, 2, 3 a gente viu que é mais 1. Mas aí, quando reflete, tinha que ir em menos 1. Então, esse Epsilon, 1, 2, 3, esse símbolo que a gente definiu, embora para a rotação, você pode rodar os eixos à vontade, e ele mantém as componentes dele todos em variantes, se você disser que essas são as componentes dele em todos os sistemas de eixo, inclusive refletidos, ele se transforma errado frente à reflexão. Então, a gente diz que esse Epsilon é um pseudo-tensor. Ele se transforma como um tensor exposto do 3 frente à rotação, mas com um sinal trocado com relação à reflexão. Em particular, a gente diz, então, que esse Epsilon em JK, naquela linguagem que a gente veio falando, ele se corresponde a um pseudo-escalar. Também você pode pensar como um pseudo-escalar. Ele, na verdade, por rotação, ele não muda, mas se você reflete, ele ganha um sinal. É o que a gente falou antes, ele é um tensor de 3 índices, mas tem essa propriedade incrível que quando você transforma por 3 matrizes de rotação, ele fica igual. Então, ele transforma igual a um escalarzinho por rotação, mas por reflexão, um pseudo-escalar. Então, olha só, a gente tinha visto justamente que o produto vetorial, a gente expressa desse lado direito, ele se transforma como um vetor por rotação, mas é apenas por rotação. Por reflexão, o que vai acontecer é o seguinte, esse cara se transforma como um vetor, esse cara se transforma como um vetor, esse cara com um pseudo-tensor, então esse conjunto tem o sinal trocado com relação ao vetor verdadeiro. Então, isso é o pseudo-vetor, justamente. Por outro lado, a parte antissimétrica do tensor, o IVJ, é um tensor verdadeiro, tinha que ser, porque ele é obtido pela combinação de vetores verdadeiros, por hipótese, então tem que ser um tensor. E nota que aí, de fato, para esse tensor fica tudo bonitinho, ele comporta por reflexão como um tensor verdadeiro tem que comportar. Olha só, esse cara daqui é o componente XY do tensor. Quando você reflete no plano XY, a gente viu que no plano XY só a componente Z muda o sinal. Então, esse cara daqui não tinha que mudar o sinal mesmo, mas só que você pensar o WZ como um vetor, como a componente Z de um vetor, você acha esquisito, porque a componente Z era para mudar. Mas como o componente XY não muda. E esse cara aqui? Esse cara daqui é a componente XY do tensor. Aí a componente XY, quando você reflete no plano XY, aí ela muda de sinal, porque o X não muda e o Z muda. Então, o WY tinha que mudar de sinal mesmo. Só que se fosse a componente Y de um vetor de verdade, quando você reflete no plano XY, não era para esse cara mudar. Então, você vê que se você quer descrever da perspectiva de rotação mais reflexão, o produto vetorial é, na verdade, uma matriz antissimétrica. Aí ele se comporta direitinho por reflexão e por rotação. Ou você pode tratar o produto vetorial como um vetor, não tem problema nenhum, só que você tem que lembrar que por reflexão ele vai ter a transformação diferente de um vetor de verdade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no momento angular, tudo que a gente tratou como pseudo vetor, a gente poderia tratar sempre como matriz antissimétrica. E aí já fica bonitinho de uma maneira que transforma como um tensor de verdade. Então, esse nome de verdade, tudo, claro, enfim, de verdade no sentido do que aparece naturalmente nas representações do grupo de rotação. Como eu disse, você pode considerar esse cara daqui um vetor, vai transformar como um vetor por rotação e para reflexão você bota o cenário lá e fica todo mundo feliz. Então, o campo magnético é outro exemplo do pseudo vetor ou de vetor axial, pode ser representado como matriz antissimétrica. Então, qual é a ideia? Novamente, voltando lá no nome de axial, é que o sentido do campo magnético, do vetor campo magnético é convencional, quer dizer, só tem um eixo definido. Então, a corrente passa por aqui, as linhas circulam esse eixo, mas o sentido que elas circulam é convencional. E vendo para a matriz, isso está meio claro, quer dizer, você pode definir o vetor associado a essa matriz pegando esse bloco de cima ou o bloco de baixo. Você vê que o sinal realmente não está definido, tá? Isso é um jeito de ver também. E aí, tudo que você escreveu lá em D de Física 3 pode ser escrito nessa dotação. Então, Biosavar, a gente escreve como produto vetorial, a gente pode escrever dessa maneira. A matriz antissimétrica é o campo magnético é dada por essa expressão aqui. Então, a maneira de você pensar o campo magnético é justamente como uma matriz antissimétrica e não como o seu do vetor, que é totalmente equivalente. Então, com o tensor de Levitivita, você consegue construir as chamadas tensores duais. Então, qual é a ideia? Por exemplo, aqui no caso do campo magnético, você pode representar ele por um vetor ou por uma matriz antissimétrica, um tensor antissimétrico posto 2. Ora, o lado esquerdo é o tensor de posto 2, você transforma com duas matrizes de rotação. O lado direito, esse cara, esse B daqui é um vetor, você transforma com uma matriz de rotação, tem um índice. Agora, como esse cara daqui é invariante por rotação, acaba que esses dois se transformam do mesmo jeito. Então, você tem um mapeamento entre tensores de postos diferentes que por rotação acaba que transforma igual. E transforma igual para ganhar intuição bem no sentido que a gente fez no exemplo mesmo. Você pega lá a componente XY de uma matriz antissimétrica, ela transforma igualzinho ao componente Z de um vetor. É bem nessa intuição mesmo. Você multiplica YJK por um escalácio e obtém um tensor de posto 3 totalmente antissimétrico. Que também, na prática, como a gente viu, é invariante por rotação. Então, esse cara daqui se transforma por rotação como Azinho, mas por reflexão não. Enfim. E para o grupo de rotação em D dimensões, várias das coisas que a gente fez já analisam. Eu não vou entrar muito em detalhes, se quiserem na aula eu comento. Mas agora, por exemplo, o papel que o Levitivita desempenhou aqui, agora vai ser um pseudo-tensor de posto D que é antissimétrico em qualquer troca dos índices. Então, em quatro dimensões, agora seria um Y, I, J, K, L. Esse daqui é o cara que vai ter que aparecer. Então, em particular, enfim, o produto vetorial, que é esse produto, essa combinação antissimétrica, o IVJ, o JVI, em três dimensões você tem um Y com três índices, você pode associar esse cara a um pseudo-vetor. Porque, enfim, rodar ali o plano XY, o plano define uma direção só, que é a direção Z, que é perpendicular a ele. Em quatro dimensões, isso não vai ser mais verdade. Então, essas coisas que a gente define como pseudo-vetor em três dimensões, quatro dimensões não daria, como produto vetorial, como a área, quando a gente define lá o DA como elemento de área vetorial, porque o plano não define só uma direção perpendicular a si, mais de uma dimensão. então, essa própria possibilidade de trabalhar o campo magnético como vetor, como pseudo-vetor, é particular de três dimensões, em outras dimensões tudo isso é mais complicado. Então, às vezes, trabalhar numa notação tensorial que seja ali, contemple a rotação e a reflexão, para depois você ver em outras dimensões, é mais fácil, na verdade, porque senão você tem que tomar esse cuidado, porque esse Y vai mudando quando você muda a dimensão. Isso fica como comentário extra. Então, indo aqui para a parte final, que dizer, dado um tensor qualquer de posto 2, a gente sempre pode fazer essa decomposição, como a gente viu. E aqui, na parte antissimétrica, está a informação vetorial, ou seja, a parte espinho 1 dessa decomposição, que é o que está escrito aqui justamente, quer dizer, como YJK é invariante por rotação, na prática, embora esse lado esquerdo seja um tensor de posto 2 e, portanto, transforme com duas matrizes de rotação, na prática, você consegue, tudo ali fica concentrado na informação de um vetorzinho só, vai transformar igual por rotação. A parte simétrica sem traço é a informação de spin 2 puro. E essa discussão toda é quando tem aspectos bem gerais. A gente aqui não entrou em aspectos de teoria de grupo mais formal, quem quiser depois eu faço referência, mas o ponto é justamente que para obter a decomposição de um tensor em representações redutíveis, a gente sempre vai ficar pegando isso, vai pegar o traço e vai ficar fazendo combinações simétricas e antissimétricas. A intuição é essa, combinação simétrica e antissimétrica, você roda, ela permanece como ela era, com essa mesma propriedade. Então, em particular, um tensor de spin S puro é um tensor que tem posto S, então tem S índices aqui e ele é simétrico com relação a qualquer troca e a contração em quaisquer dois índices se anula, que é o que está representado aqui. Ou seja, se você pega dois índices quaisquer I, J e K e troca, isso aqui é igual e se você contrai dois índices quaisquer isso aqui dá zero. Basta contrair os dois primeiros pela simetria, enfim, fica como desafio mostrar que tem 2S mais 1 grau de liberdade. Então, o que a gente tinha feito antes, olha as representações irredutíveis do grupo das dimensões. S igual a zero, escalar, tem um grau de liberdade. S igual a 1, vetor, 2 vezes 1 mais 1, 3. S igual a 2, 5, que é o que sobrou lá do nosso tensor de posto 2 simétrico sem traço e assim vai crescendo. Isso aqui aparece em vários lugares na física, na verdade. Os harmônicos esféricos se transformam segundo rotações irredutíveis do grupo das rotações. E aí os altos estados do momento angular, que são harmônicos esféricos como a gente vê na quântica, também acontece isso. Então, você tem aqui o orbital S, ele se transforma por rotação escalar, você roda os eixos do orbital S e não muda. Você tem 3 orbitais P que você pode fazer a correspondência com o vetorzinho, que é o Px, Px e Pz. Você tem 5 orbitais D que você vai fazer a correspondência com 5 graus de liberdade de um tensor de posto 2 de traço nulo, simétrico. Então, tem no geral de generosciência 2L mais 1, que é exatamente o que apareceu ali no que a gente comentou dos graus de liberdade da representação irredutível de ordem L. Da mesma maneira, quando a gente fez aqui o produto tensorial de dois vetores, decompôs e apareceu spin 2, spin 1 e spin 0. Isso aqui também está de acordo com as regras de edição de momento angular. Não é de graça que o momento angular está aparecendo toda hora, ele é o gerador do grupo das rotações, o gerador das rotações. Então, a gente vê que quando a soma dos momentos angulares L1 e L2, o momento angular da soma vai estar entre L1 mais L2 e o módulo de L1 menos L2. É o que está aqui. Você somou dois caras de spin 1, o que apareceu? Vai estar entre 2 e 0. É exatamente o que está aqui. E essa questão de que quando você antissimetriza um tensor de posto S, ele se comporta frente a rotações de forma equivalente a um tensor de posto S menos 1, também aparece bastante. Por exemplo, quando lá em quântica 2, vocês pegam 2 elétrons que têm spin meio, então, 2 spin meio, você soma meio com meio, adição de momento angular, vai ter cara com 0 e cara com 1. Então, vai ter um escalar e um cara que transforma como vetor. O escalar é justamente aqui você pegar esse cara e antissimetrizar. Então, o cara que teria posto 1, que está fazendo o produto de 2, spin meio, a combinação antissimétrica se comporta como escalar. Você pode ver, de fato, que rodar os eixos o cingleto não muda. Então, enfim, esses exemplos aqui não vão aparecer para a gente, a gente vai estar no contexto de eletroclássico. Para entrar em mais detalhes, a gente teria que falar em spinor, não vai aparecer no nosso curso, mas só para mostrar que para outros grupos também, boa parte do que a gente fez aqui parece achar a representação redutível, ficar pegando, simetrizando, antissimetrizando, tirando traço, essa coisa toda. E, antissimetrizou, vai baixar basicamente em uma unidade ali o índice. Novamente, quer dizer, aquilo que eu falei, se transporta, se comporta frente à rotação de uma maneira equivalente. Enfim, isso aqui é uma floresta, você pode entrar em 400 trilhões de detalhes. Quem tiver curiosidade de enveredar um pouco mais, posso passar referência, um tema muito bonito, mas aqui nesse vídeo já tem até mais do que a gente vai usar no curso, qualquer coisa leve para o nosso encontro. Obrigado.